Não Precisa Me Dizer Os Mesmos Gostos Do Nosso Tempo Eu Me Lembro Que Era Fácil Lhe Agradar E Bastava O Meu Amor Pra Ser Feliz De Repente O Que Sou Já Não Importa Nesse Momento E Foi Que Aconteceu Com A Gente Por Onde Andam Nosso Amor Porque É Seu Jeito Indiferente Quando Me Aproximo Quem Foi Que Apagou A Chama Que Havia Em Nossos Corações Quem Transformou As Nossas Vidas Separou Nós Dois Não Precisa Me Dizer Que Vai Partir Seu Olhar Pela Janela Já Me Diz Que Você Está Sonhando Novos Rumos Outros Caminhos Eu Me Lembro Quando A Gente Começou Sua Estrada Terminava Sempre Em Mim Já Não Sou Mais O Seu Ponto De Chegada Fico Sozinho Fico Sozinho Quem Foi Que Aconteceu Com A Gente Por Onde Andam Nosso Amor Porque É Seu Jeito Indiferente Quando Me Aproximo Quem Foi Que Apagou A Chama Quem Foi Que Apagou A Chama Que Havia Em Nossos Corações Quem Transformou As Nossas Vidas Separou Nós Dois Pelo São S uns De assustお願いします Comnahmen Ou seja악 Que Mer様 Muito seducação Obrigado.